Oi pessoal, eu sou a Priscila e esse é o canal Autismo Papo de Mãe. Hoje eu vim contar para vocês qual foi o especialista que nós procuramos para ter o diagnóstico de autismo do Renan. Na época nós conhecemos uma médica que ela passou a indicação de um neurologista e marcamos essa consulta com esse especialista para um sábado, porque eu trabalhava na época e meu marido trabalha, então nós marcamos para um sábado à tarde. Chegamos lá, era um prédio comercial, nós subimos até a sala do consultório, chegando lá não tinha ninguém, né? Fiquei ligando, tocando a campainha e não tinha ninguém. Aí nós resolvemos esperar, né? Esperamos por quase uma hora ali no corredor, na escada do prédio. Aí o médico apareceu, né? Só pediu desculpas, falou que tava atrasado e entrou. Nós entramos, sentamos, ele ficou ali mexendo no notebook, ficou um tempão mexendo no notebook. Aí a gente, ah então, doutor, nós viemos aqui, aí ele, só um momento que eu tô ligando o notebook, bem seco. E nós esperamos, né? E nisso o né? Já irritado, já irritado, porque tava ali uma hora esperando. Ele tinha o soninho da tarde, tava já na hora dele dormir e tava irritado, né? Correndo pela sala, girando a cadeira, abrindo e fechando porta e correndo como qualquer criança. E aí o médico só olhava assim, olhava e não falava nada. E quando ele liberou pra gente falar, ah nós falamos, né? Da nossa preocupação, que ele tinha dois anos e ainda não falava nada, né? Ele agitava um pouco as mãos, balançava a mão, balançava o corpo, né? Não brincava muito. E aí ele falou, olha, ele é autista, mas assim, coisa de um minuto. Aí nós falamos, mas tomamos um susto, como assim autista, né? Aí era uma palavra muito forte, há dez anos atrás a gente não tinha tanto conhecimento, né? Como se tem hoje. E aí ele falou, ah, desculpa eu falar isso pra vocês, mas vocês não tão vendo ele girando a cadeira? Vocês não tão vendo ele batendo a porta? Ele não fala, ele é autista. Gente, nossa, mas e agora, né? O que que a gente faz? Aí ele, ah, faz fono e faz TO. Eu falei, mas e como que faz? Eu trabalho, né? Como que eu vou fazer com essas terapias? Ele, ah, não sei, pede pra alguém levar. Ai, falei, quando ele tiver que ir pra escola, que escola que eu ponho, o que que eu faço? Ele, não, põe ele na escola. Só assim. Mais nada, mais nada. E assinou lá o papel e vida que segue, se vira. E aí nós chegamos em casa, isso foi no sábado, né? Passamos o resto do sábado, domingo chorando em casas, desesperado, sem saber o que fazer. E na segunda-feira eu entrei em contato com o convênio, né? Já marquei essa fone e a TO, como ele falou, pra terça. Então, assim, foi coisa de um dia só, ele já começou com essas terapias de fone e TO. E eu não me lembro nem exatamente por que esse médico pediu pra gente retornar com ele, coisas de uns 20 dias depois. Nós fomos lá de novo num sábado, chegamos lá, não tinha ninguém de novo. Só que dessa vez, nós esperamos, esperamos e ele não apareceu. E eu passei um bilhete por baixo da porta, né? Falei, olha, estivemos aqui, conforme agendado, e não apareceu ninguém. E aí na segunda-feira ele me ligou, ele ligou e falou, olha, me desculpa, a minha esposa passou mal, eu tive que levar ela no médico. Falei, não, tudo bem, muito obrigada. E pensei, gente, eu não quero isso pra mim. Como que eu vou, eu já tô com bronca desse médico, como que eu vou seguir, né, o tratamento com ele? E aí eu conversei com o pediatra do Renan, e ele me indicou um neurologista. Ele falou, olha, eu não conheço ele pessoalmente, mas tem alguns pacientes meus que passam com ele, ele é muito bem conceituado. Então, tenta passar com ele, né, pega uma segunda opinião. E aí eu marquei com esse segundo médico, ele também é neurologista, e chegando lá no consultório, né, nós passamos muito rápido, assim, pra ele o que que tinha acontecido nessa primeira consulta. E ele falou, não, tudo bem, agora a minha consulta é com o Renan. E sentou no chão com o Renan, e tentou interagir, ofereceu brinquedos, tentou aquele contato visual. Ele ficou mais de uma hora só interagindo com o Renan sentado no chão. E a gente só olhando, né, e aí depois ele sentou, conversou com a gente, falou, olha, ele tem sim alguns sinais, mas ele precisa passar por uma avaliação psicológica. E mesmo que se confirme o diagnóstico, a gente não sabe até onde ele pode chegar, ele tem que ser muito bem trabalhado, aí a gente vai seguir com as terapias, vamos trabalhar, porque, assim, não é uma sentença, assim, de nada, a gente não sabe até onde ele pode ir. Então, a gente segue com esse neurologista até hoje, né, muito bem acolhido por ele. Ele passa muitos esclarecimentos pra gente, a gente troca bastante ideia, bastante informação. E o que eu queria passar pra vocês nesse vídeo é que não aceitem qualquer coisa, né, se você não sentir confiança em qualquer que seja o profissional ou o médico ou um terapeuta, troque, troque, porque, assim, já é tão difícil, né, você ter esse diagnóstico, você ter toda essa rotina de terapias, né, de ter que trabalhar com a criança. É uma incógnita, né, a gente não sabe até o que vai acontecer. Então, você tem que ter um acolhimento, você tem que ter confiança, você tem que ter informação, então não aceita qualquer coisa. Esse primeiro médico, no cartão dele, tá escrito neurologista, psiquiatra infantil, especialista em transtorno de aprendizagem, mestre em medicina pela USP. E o que isso quer dizer? O tratamento que ele deu pra gente, zero informação, um tratamento super seco, nada acolhedor, né, uma coisa muito direta, assim, muito sem sentimento nenhum. Então, assim, não adianta nada tantos títulos, não quer dizer que é o melhor médico que tem. Então, assim, você tem que se sentir acolhido, tem que ter confiança. É isso que eu quero deixar pra vocês nesse vídeo de mensagem. E aí, no próximo vídeo, então, eu vou contar um pouco pra vocês como que foi o início dessas terapias, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, não deixem de curtir, de compartilhar, de comentar, pra que possa chegar pra mais pessoas. E eu espero vocês, então, no meu próximo vídeo. Muito obrigada! Tchau, tchau!